O inverno costuma ser a estação mais quente do ano e é justamente nesse período em que o déficit hídrico começa a ficar mais comum na maior parte do solo brasileiro. A Nadia Ara Pereira, ela fez um estudo muito importante que mostra como é que está esse déficit no momento, no ano de 2017, comparado a anos anteriores. ...sobre a maior parte das regiões do Brasil. Isso se reflete no declínio da umidade no solo, especialmente na área central e no sertão nordestino. Em toda esta área em vermelho do mapa, o nível de umidade no solo chega até abaixo dos 10%. A situação é mais crítica sobre o sertão do nordeste porque nesta região choveu abaixo da média durante o verão, que é o período úmido. Então, os níveis de umidade no solo estão muito baixos e também os níveis dos reservatórios estão baixos para o abastecimento. A chuva tem garantido melhores níveis de umidade no solo sobre o extremo norte do país, especialmente em Roraima, também na faixa leste e no nordeste e em partes da região sul. Neste ano, a chuva prolongou um pouco mais em relação aos últimos anos. Choveu até o final do outono em algumas áreas do centro-oeste e do sudeste, por isso que o nível de umidade no solo é mais elevado entre Mato Grosso do Sul, São Paulo e Sul de Minas Gerais. Mas, por enquanto, em grande parte das regiões está dentro do que é normal para a época do ano, que é o tempo mais seco aqui em boa parte do interior do país. Quanto às temperaturas, o frio não tem sido tão frequente e duradouro em relação aos últimos anos. Principalmente em 2016, tivemos temperaturas mais baixas em relação a esta época. Em 2017, até tem ocorrido algumas ondas de frio de forte intensidade, como ocorreu na última semana, só que essas ondas de frio não têm sido tão persistentes e também com tanta frequência. Isso deve continuar nessa segunda metade do inverno. Para esses próximos dias, expectativa de tempo seco na maior parte das regiões. Até o dia 30, agora do mês de julho, chove forte apenas no extremo norte do país, especialmente norte do Amazonas e também no interior de Roraima, onde tem previsão de volumes de até 50 milímetros em cinco dias. E também chove forte aqui na faixa leste do nordeste. Principalmente áreas litorâneas da Bahia recebem altos volumes de água. No decorrer do segundo período, vai voltar a chover sobre o sul do Brasil, mas é uma chuva de baixo volume acumulado, que deve garantir melhores condições de umidade, principalmente no Rio Grande do Sul, para o desenvolvimento das culturas de inverno, em especial o trigo. Chove forte ainda aqui sobre o estado de Roraima e também áreas litorâneas do nordeste. Em toda a área central, sertão nordestino e faixa sul da região norte, continua a expectativa de tempo firme e grande amplitude das temperaturas, pelo menos nesses próximos 15 dias.